Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. No que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Harned, também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu bom também. Nice, mano. No aprimoramento a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar bom. Caralho! Mano! Você é louco! Ganei uma faca com 3 dólares, mano. Nem fudendo! 5 caixas de facas para nós agora, vai. Butterfly Flourer. 500 dólares no mínimo. Mano! Uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. Que bom, caralho! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos 70 dólares em 200 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez. Eu já nem sabia. Ih! Ai, por favor, CSGO Net. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Boa, mano! Talon Crimson Web, 266. Shadow Degg Stopper, 160. Mano, deu bom demais. 900? Quase mil dólares, mano. Boa demais. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal são patrocinados por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link que está aí na descrição, você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 35% de bônus do seu depósito. Além disso, você ainda participa de certezas mensais e pode rodar essa roleta de bônus todos os dias. Você depositando, utilizando o cupom SALLO, todos os dias você gira essa roleta, inclusive eu vou girar agora. Ela tem vários prêmios diferentes, inclusive dinheiro no site. Olha só, acabei de ganhar 1,50 bônus points. O link do CSGO.net está aí na descrição. Galera, se liga a vaquinha, que louca. Parece uma porra. Deixa eu dar uma facada no inimigo e já pega em 3, tá ligado? É uma espada. Mais um mercado. Ah, não é possível. Vai ferrer. Ai, sai, sai. Começa a música. Nossa, ele ganhou por um milésimo. Eu acho que ele deu dois cliques. Tem um janela. Eu acho que eles estão... É... Nem Eagle. Tá de USP. Toma essa galera na boca. Como é que vocês me fazem uma coisa dessa? Bora. Luvinha, se liga. Peiba. Boa, caralho. É luva. Caralho. Caralho. Boa. Nem fudendo. É uma caixa e uma luva, irmão. É uma caixa e uma luva, irmão. Caralho. Vale mil pila. God. God. Caralho. Boa. Vamos ceder, irmão. Eu vou meter o pé com a minha cara. Ó, casinha. É gold. Toma. Mano, nem preciso tirar a capa jogar, não, irmão. Só Eagle na minha mão já vale mais que tudo. Aqui, ó. Com uma balinha na boca aqui na janela. Tá vendo? Ainda bem que eu não comprei arma, hein? Ai. Oh, carambola. Uma caixa nova é uma luva nova. Vem. 120 Puxar de Tech-9 Bora Cai plantando Faz smoke Bora Entrei Eu entrei né Vocês não entram Nossa senhora Meio, meio, meio Pega ele subitando Vai Deu outra AWP Maralho, esse IG também é o brabo do HS Mano, vamos fazer um rushzinho, tá ligado? Eles não aguentam não E chega entrando já, mano Sem smoke, sem nada Só vai Peguei ele Peguei o liga Irmão, eu matei 3 e a gente perdeu Eu matei 3 e a gente perdeu Vocês são de sacanagem Matei doido Mano, o meu time não mata ninguém Isso dá Tio, tá ligado? A gente tá perdendo de 10 a 3 Eu matei 16 bonecos O segundo matou 6 Ai Coz O cara tá de AK Ele não dá, cara Ele quer que eu diga Eu morro Eu morro Não tem porquê não Ele não dá Eles estão voltando Eles estão voltando Confia 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 Voltando 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 Rápido Tô ouvindo Então E no meio Eu fui Eu fui Passar Quem confia Na Vitória Dezitam 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 Ai Não tem bala Nada Não é possível Humilhado Por mais Operado Dezitam Isso é a coisa mais Normal do universo Agora Esse meu time Horrendo Que não faz Nada Mano Eu tilto Mano Vocês que me assistem a live Sabe Faz muito tempo Que eu não dou rage Em time No CS Mas que time Bosta Foda-se Eu to tiltado Cara Tinha rato Opa Tem a Cover Boa Isso Dá pra Dá empate Nesses Nilba Ai Tem um Liga Mano Ligue bomb Ligue bomb Boa Ai mano Desculpa ai Pelo rage Mas pelo amor de deus É meio chato Tá ligado Matar 22 bonecos E perder de 15 a 4 Sério Não tem condição Mano Vai ser 5 caixas No modo rápido Aqui ó Pei Pei Vai vir a faquinha A luvinha Fica legal Pei 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 E Pei Então vamos Abrir umas Negocinho Bora Eu vou gastar Esses 200 Tudo pra vir Alp e fade Mano Modo rápido Melo Abre uma no modo normal Sem emoção Vamos com emoção Então Vamos com emoção Então Deixa eu ver o que veio Até agora Essa é da hora Mano Essa é muito louca Boa Ela leva uns 100 reais 100 reais 106 A caixa Mano Essa porra Nerfou com certeza Quem viu O primeiro dia Eu abrindo Tava outros 500 Tava outros 500 Eu acho que eles Colocaram uma chance Maior E agora Deram uma dropada Minha Humilde Opinion Faz contrato Com esses itens azuis Até transformar em vermelho Mano Pode ser que venha Essa K Essa K Tá meio bonita Tá falando Quanto Essa K Essa K É muito louca Tá valendo Quantos reais Essa K 2 mil E a CM4 CM4 Tá cheia na meio bunda Qual é a chance De ganhar a upfade Galera 50% Ou ganha ou perde Verdade Então bora Agora que ela vem Então galera Se é 50% Joga A moeda Pro alto Jogou a moeda Pro alto Porra Não é possível Que você vai perder Toda hora A não ser Que a Valve Esteja com Uma moeda Zicada É possível Fala que você Não quer ela Que ela venha Mas eu não Quero upfade Nenhuma Sério Eu não Não quero Foda-se Upfade Na moral Já cansei Tá ligado Tá muito difícil Tá ligado Não é da hora Isso Ó Tem mais 4 estrelas Só Não quero Não quero Não quero Ela não Que merda 50% de chance De vir item Da operação Aí veio Pouco usado Ainda Olha quanto 105 reais Respeito Lua Lua Quem confia No 60%? Quem confia? Eu confio Boa! Dale Dale M4 nova Caralho Tô de 022 Ainda ali Em Donald Eu vou até Equipar Foda-se Então é isso Galera Eu vendo Nessa Um beijão Um salve Pra todos Vocês E fui Teu beijão Turmens Tchau 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 Tchau